...a passar o fim de semana todo com a possibilidade de votar no seu rancho. Portanto, eu aproveito hoje, até à meia-noite e segunda-feira diremos qual dos ranchos vai passar à próxima eliminatória. Agora, quem vai passar já à próxima eliminatória no nosso palco? Quem é, fofinha? Pedro Madeira! A verdade está em mim, só eu posso transmitir. A verdade está em mim, não vou omitir. As suas convicções, conquistas e ilusões, são agora produto do passado. As suas sensações e emoções, estão para lá de ti. Solta a força, o poder, estou e demonstra a dor. Suor do, certificio do amor. Vista alto no teu nome, tenho orgulho no que és. Espada preta, guarda a tua raiz. A verdade está em mim, só eu posso transmitir. A verdade está em mim, não vou omitir. As suas convicções, conquistas e ilusões, são agora produto do passado. As suas sensações e ilusões, estão para lá de ti. Solta a força, o poder, escolta o riso, mostra a dor. Suor do, sacrifício do amor. Grita alto no teu nome, tenho orgulho no que és. Espada preta, guarda a tua raiz. Espada preta, guarda a tua raiz. Espada preta, guarda a tua raiz. Solta a força, o poder, escolta o riso, mostra a dor. E a verdade está em mim, só eu posso transmitir. E a verdade está em mim, só eu posso transmitir. Espada preta, guarda a tua raiz. Solta a força, o poder, escolta o riso, mostra a dor. E a verdade está em mim, só eu posso transmitir. Sua raiz.